Tales Cavalcante Castro é o nosso terceiro bloco olha, o Tales, como vocês sabem quem não assistiu aos blocos anteriores é uma pessoa super jovem mas já doutorado em ciência política pela Universidade Federal do Pernambuco com pós-doutorado pela Universidade do Texas e não é só é uma pessoa que já tem vários livros publicados, uma experiência no Itamaraty é recentemente, em 2015, eleito presidente do corpo consular do Brasil e também consul da República de Malta em Recife e eu começo perguntando isso a República de Malta em Recife fala um pouco, portanto, como foi isso consul da República de Malta em Recife há dois consulados nesse país continental, que você falou muito bem o Brasil, que é o consulado de Recife em razão do saliente nordestino dessa situação geográfica de muita proximidade com a Europa embora estejamos aí a milhares de quilômetros do velho continente mas que, em razão de Recife ser a capital de um estado com vocação internacional em razão de Recife ser uma cidade com maior rei de consulado do norte-nordeste do Brasil foi estrategicamente escolhido pelo senhor presidente da República da época em 2010, de Malta para que aqui se instalasse este consulado e eu tive o prazer e a honra de receber essa missão e até então eu desempenho com muito carinho com muito apreço esse país que é uma encruzilhada cultural histórica que é Malta Malta é o menor dentre os 28 países da União Europeia mas é um país imenso no que tange a riqueza cultural no que tange a interface e encruzilhadas histórico-culturais e é um país que naturalmente se abre convida ativamente a todos os brasileiros e brasileiras para conhecerem um país fantástico lindo, rico culturalmente e com a língua inglesa a gente recebe muitas língua oficial, portanto inglês é um país bilingue como o Canadá tem a língua inglesa como oficial que teve a presença britânica por mais de dois séculos e tem a língua local também que é a língua malteza que é uma língua semítica que é a língua do tronco semítico inclusive a gente recebe muitas consultas no consulado de Malta para o que se chama de turismo linguístico muitas pessoas vão a Malta para aprimorar sua língua inglesa e saírem realmente com uma belíssima e riquíssima experiência o fato de Malta estar na União Europeia isenta o cidadão brasileiro portador de passaporte comum brasileiro por um período de até 90 dias do visto o que é outro ativo também então cursos de pequena duração cursos de dois meses cursos de até três meses podem ser feitos em Malta aprimorando a língua inglesa num país culturalmente muito rico que está justamente ao sul da Sicília ali da ilha ali no meio do Mediterrâneo e o Recifense e o Pernambucano tem ido tem ido de maneira crescente inclusive nós somos da academia nós recebemos consultas de estudantes que querem justamente aprimorar a língua inglesa por um país que proporcionalmente está a menor custo do que outros países como Canadá Estados Unidos Nova Zelândia da Austrália que ou todos todos esses que eu citei exigem visto que estão na posição de digamos assim de maior valor né desses cursos de inglês então sim o Pernambucano está cada vez mais aberto a fazer turismo cultural e linguístico em Malta e nós do consulado de Malta estamos à disposição para bem promover essa diplomacia cultural o cristianismo é um universal sem dúvida um terço da população do mundo o próximo a isso é cristã essa universalidade de algum modo colaborou com essa tua vontade de trabalhar com relações internacionais explica isso sem dúvida o cristianismo na verdade é uma grande força motriz das relações nacionais e eu partilho dessa fé essa fé cristã e embora eu tenha essa fé como muito bem raizada em mim eu tenho também uma visão muito muito de respeito as demais religiosidades eu por exemplo visitei em missão oficial a Índia a Índia é um país ao mesmo tempo que é fascinante ela é um desafio a interpretação de olhos de olhos ocidentais que ainda tem uma religião politeísta são mais de 60 milhões de entidades religiosas no país de mais de 1 bilhão de pessoas que é a Índia e aí consequentemente a gente é a maior democracia do mundo inclusive a Índia é um desafio porque mostra como a gente precisa ter respeito a pluralidade religiosa desse país tão complexo e o cristianismo é uma dessas bases o cristianismo tem uma vocação internacionalista bastante expressiva e pelo que eu percebo tentando trabalhar cada vez mais na aceitação do outro sem dúvida na aceitação daqueles que pensam diferente do que nós pensamos eu estaria correto em dizer isso corretíssimo hoje inclusive dia 23 23 de maio o sumo pontífice o papa argentino Bergoglio o papa francisco hoje recebeu num encontro histórico o imã da maior igreja da maior mesquita sunita islâmica sunita do Cairo no Egito e esse encontro foi muito importante porque selou quase 10 anos de animosidades de fraturas de hostilidades geradas por uma frase do papa anterior hoje o papa emérito a Bento XVI quando ele de maneira descontextualizada é verdade dizer falou que o islã se associava a violência o que é falso e o papa francisco numa diplomacia religiosa ecumênica interreligiosa muito bonita e inspiradora realmente está fazendo essa recostura e hoje foi emblemático porque esse encontro com esse imã esse chefe de uma grande segmentação religiosa no Egito foi recebido no Vaticano e o diálogo foi um dos mais frutíferos possíveis há um mês e meio atrás o papa francisco em Cuba recebeu um outro patriarca da igreja cristã ortodoxa em Cuba que mostra que um papa aberto a pluralidade do mundo aberto as relações internacionais e é um grande diplomata muito hábil ele foi um dos principais articuladores para o reatamento das relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba em dezembro de 2014 então é um grande humanista eu acho que é um grande humanista com grande respeito a pluralidade religiosa diálogo ecumênico e certamente também a uma igreja que está cada vez mais sensível a trazer de volta aos seus fiéis e sensível a entender o outro fortalecendo aquele princípio da alteridade o princípio de sair de si e ir ao encontro do outro isso é muito bonito isso é muito louvável nesse século XXI o muro de Berlim também a queda do muro de Berlim teve uma participação de uma maneira da religiosidade quer dizer no caso também do papa houve uma interferência nesse sentido então um mundo tão dividido quer dizer ao mesmo tempo que nós temos um mundo cada vez mais próximo pela tecnologia cada vez mais próximo o mundo ainda é extremamente dividido então é preciso que haja essa perspectiva de que é possível se não concordar mas respeitar o outro eu acho que isso também pode se aplicar ao Brasil no momento em que nós estamos e retomo portanto a pergunta que eu deixei no bloco passado é possível imaginar uma América do Sul ou mesmo uma América Latina integrada na situação em que nós vivemos com dificuldades intensas Argentina Chile Brasil Venezuela Bolívia Peru Equador no Brasil a gente tem uma ideia de como isso está difícil Venezuela também então em um momento como esse é possível imaginar uma unidade uma homogeneidade ou de alguma maneira algo parecido com a União Europeia aqui? Pergunta muito oportuna minha resposta de uma maneira muito franca e objetiva no curto prazo é não não vejo dessa maneira observemos que na América do Sul não vou nem falar da América Latina que aí o escopo aumenta sobremodo mas da América do Sul verificamos países que estão na posição diametralmente opostas sob o ponto de vista de seus desenhos políticos funcionais internos e também de suas visões de mundo então a gente vê hoje muito mais fratura do que naturalmente terreno fecundo para a União uniformização e integração observe aqui no Mercosul por exemplo com essa guinada agora do Brasil mesmo na interinidade do presidente Temer mas uma guinada que houve em termos de política externa guinada que houve a partir dessa última sexta-feira 13 quando dá posse do novo chanceler e uma guinada também alinhada com essa ideia mais de centro centro-direita da Argentina com o presidente Macri Maurício Macri ele inclusive era empresário portanto ele tem uma outra visão de mundo bem diferente do kirchnerismo na Argentina a gente já vê dois países agora alinhados Brasil e Argentina enquanto que você vê no próprio bloco um país como a Venezuela com uma diametral distância desses dois países efetivamente eu particularmente não vejo condições propícias politicamente no curto prazo devo dizer para que isso aconteça a União Europeia passou realmente muito tempo num lento amadurecimento institucional histórico para que pudesse atingir o seu tão consagradamente importante tratado de Roma de 1957 que criou o mercado comum europeu e de lá pra cá de seis membros originais a União Europeia dos 28 de hoje realmente passou por muitas turbulências e muitas intempéries mas mesmo assim manteve-se unida manteve-se coesa aqui na América do Sul nós sequer teríamos o estágio anterior que seria o tratado de Roma lá de 1957 nós temos um cenário político um ambiente um ecossistema político que não é propício para essa plena uniformização o que é muito ruim porque nós temos muito mais de fatores de convergência muito mais de aproximação cultural e semelhanças antropológicas do que naturalmente a Europa a Europa é um país com muitas pluralidades muitas heranças históricas de um lado você tem a herança pois é um continente muito belo rico e ao mesmo tempo muito peculiar você tem a herança latina em países como Espanha como Itália como Portugal a herança germânica como é o caso da Dinamarca a própria Alemanha a Áustria você tem a herança católica então você tem um caldeirão muito rico na Europa e aqui no Brasil você tem bem mais aproximações e convergências culturais e históricas que poderiam ser digamos assim caminhos para uma possível uniformização que eu não acho que deva estar hoje na pauta na China e aí vem claro nós participamos de um grupo de pesquisa que faz parte da universidade do meio universitário a tarefa da universidade então a gente pode imaginar a universidade como um elemento de aproximação de debate não de concordância mas de aproximação e respeito esse é um tipo de universidade mas também nós podemos imaginar a universidade como um local de afastamento infelizmente então na tua perspectiva como professor que também é mais de uma entidade não é como nós poderíamos transformar a universidade brasileira em um centro de aproximação e não em um centro de distanciamento isso é imaginável na nossa realidade isso lembra muito professor em um texto de um grande pensador lá da idade média um dos reitores da universidade de paris o marcilio de pádua quando ele escreveu o defensor da paz defensor um dos mais importantes juristas da idade média pois é um dos mais importantes juristas e pensadores e humanistas de toda a idade média e no livro dele o defensor da paz ele utilizava uma expressão que é muito bonita que eu acho que faz uma correlação a sua provocação muito interessante que é a expressão tívitas máxima uma comunidade maior uma comunidade mais ampla uma sociedade plural amplificada eu acho que esse é o locus da universidade o de ser uma tívitas de ser uma comunidade de ser um ambiente plural de respeito às diferentes posições e quando eu falei eu me referi a infelizmente foi o fato de que infelizmente a gente vê nos corredores universitários distanciamentos provocados não naturais provocados por diferenças políticas ideológicas eu acho que a universidade é o locus do respeito da dignidade da pessoa humana e da pluralidade relembrando atívitas máxima de massimo de pádua o próprio nome universidade é o nome que se origina através da universitas da universalidade do pensamento livre e do pensamento crítico então deve ser um ambiente de aproximação um ambiente de reflexão e um ambiente naturalmente de sobretudo respeito então vamos trabalhar com isso estabelecendo essa premissa ao meu ver básica um presidente interino deveria adotar uma postura de continuidade do governo não posso nem chamar de governo anterior mas do governo do qual participava ou em razão da situação econômica grave pode sim já adotar uma postura de um novo governo é muito prematuro ele verdadeiramente agora assumir uma plena conotação de um novo governo porque estamos na situação de interinidade e de julgamento agora os analistas políticos mostram pelo menos fazem ilações de que a possibilidade da senhora presidente afastada Dilma Rousseff que ela volte é mínima a possibilidade cada vez mais diminuta seis senadores então eu estou fazendo o contraporte sempre seis senadores então se a presidente atual consegue convencer seis senadores é verdade 54 é o número 54 é os dois terços da câmara alta 54 senadores o voto de afastamento na quinta-feira última do dia 12 de maio foi de 55 de maneira que já ultrapassou um pouco esse quantitativo embora lá o quórum era de metade era de 41 o fato é que a tendência é de que isso se alargue mais agora esse jogo da política na alta casa vai depender muito de alguns fatores por exemplo a gente observa o presidente Temer já diante de alguns desafios a questão do ministério da cultura depois a recriação do mesmo o próprio alguns senadores que utilizaram a palavra de maneira digamos assim não tão muito consciente foram chamados a atenção pelo próprio presidente Temer isso faz com que isso haja já um pequeno desgaste no presidente interino então é um momento vejo eu de ainda aguardar essas primeiras movimentações e os primeiros recados do presidente interino Temer sobretudo a uma situação de inconsistência e de fragilização orçamentária do Brasil inclusive a meta fiscal que vai ser hoje inclusive dessa feira 23 enviada ao congresso é de 170 bilhões de reais isso é um catastrófico e preocupante número porque gera repercussões internacionais gera perda de credibilidade crescente no cenário internacional gera desconfiança de investidores gera uma situação de fragilização ainda maior então eu acho que o presidente interino Temer tem que dar logo no primeiro momento uma resposta ele não vai ter um período de geralmente a gente diz que é 100 dias os 100 primeiros dias que é um período ainda de lua de mel de acolhimento de euforia aquele novo governante mas nesse momento ele não tem 100 dias não eu acho que ele tem 30 primeiros dias para verdadeiramente dar um recado muito crítico para tentar recobrar digamos assim essa situação tão fragilizante do Brasil eu adoto por rotina acompanhar os jornais europeus também então vou fazer duas colocações que eu tenho escutado nos jornais televisivos europeus a primeira é a seguinte isso de hoje portanto é algo bastante recente mas o ministro do planejamento um cargo extremamente importante está digamos envolvido na nova etapa da Lava Jato eu quero lembrar que o pessoal já conhece pelo nome a operação então não é um ministro qualquer é um cargo fundamental no governo esse é um ponto que eu queria que você falasse outro ponto é será que o Brasil está realmente em um presidencialismo ou o Brasil imagina que está em um parlamentarismo se isso está sendo feito as atitudes de fraudes ao orçamento de novas metas orçamentárias já foi feito no passado está sendo feito agora e novamente feito nós estamos em maio então nós não estaríamos sendo rígidos demais com o governo que não respeitou a meta mas ninguém está respeitando meta alguma no Brasil até porque as metas no Brasil infelizmente podem ser metas de ficção então será que nós não estamos trabalhando como se nós estivéssemos no sistema parlamentar então são essas duas provocações a primeira o próprio ministro do planejamento do novo governo está repetindo o que ocorreu no governo anterior eu lembro que um ex-presidente da república sofreu uma grande dificuldade de assumir porque se cogitava de atrapalhar a operação lava jato agora também agora também então fala sobre esses dois aspectos o Brasil teve duas experiências que estão sendo discutidos sobre esses que claro fora do Brasil pois não é verdade o Brasil teve duas experiências com o regime parlamentarista uma foi o período monárquico até 1891 quando a nova primeira constituição republicana o Barbosa teve um papel importante naquela primeira constituição tivemos também no império é o império em 1824 um período longo de parlamentarismo isso exatamente onde as nossas províncias funcionavam como eram estados mas havia um sistema unitário descentralizado e outra oportunidade a gente conversa sobre um sistema unitário descentralizado não era uma federação exatamente inclusive nós vemos um sistema de parlamentarismo às aversas que é um parlamentarismo diferente do parlamentarismo monárquico europeu um outro momento que o Brasil teve um sistema parlamentarista foi um momento de muita crise que podem julgá-lo adequadamente e foi um período ali de 62 ali 60 e 62 foi um período ali com o Jango quando assume depois da renúncia de Jango Quadros foi um período de um ano e meio com três gabinetes exatamente o próprio Tancredo Neves que foi o primeiro gabinete o Brochar da Rocha e teve um terceiro gabinete que eu não estou lembrado um período muito curto então o que acontece o parlamentarismo é um sistema muito interessante toda a Europa é parlamentarista com exceção do Chipre que é uma ilhazinha do Mediterrâneo e a Europa toda é parlamentarista ou sob forma monárquica Espanha Bélgica Luxemburgo Dinamarca Reino Unido ou sob forma republicana Portugal Itália Alemanha também se fala em semipresidencialismo se fala esse é um sistema em Portugal em França exatamente na ciência política americana a gente fala em parlamentarismo na ciência política europeia fala-se em semipresidencialismo para a França em particular e Portugal também que é uma forma onde o presidente é mais hipertrofiado de poder do que meramente o presidente da Alemanha que é meramente uma pessoa figurativa simbólica totalmente desconhecida Angela Merkel é primeira-ministra o presidente da Alemanha é uma pessoa muito carismática muito discreta calada e constitucionalmente discreta porque é assim a figura do parlamentarismo republicano alemão então esse parlamentarismo ele hoje na verdade nós tentamos adaptar de maneira envergonhada de maneira raquítica intimidada é um sistema interessante e é eu até faço elogios a esse sistema agora nós não vivemos do parlamentarismo nós vivemos um presidencialismo de coalizão e é um sistema que bebe da fonte de uma instituição americana e parece que a população não gosta do parlamentarismo porque já na constituição de 28 ocorreu um plebiscito 93 não é verdade? e a população ao contrário do que se imaginava pelos políticos da época vale a pena pesquisar caminhavam para o parlamentarismo ela deu um voto do não ao parlamentarismo foi uma votação bastante expressiva então parece que o brasileiro ele tem no seu inconsciente a ideia de um pai de alguém para quem ele possa transferir as responsabilidades e esse alguém resolve por ele é um paternalismo não é? sim uma imagética aí de paternalismo um adolescente um país adolescente precisa ter alguém não é? é verdade de gerir a própria vida é verdade é verdade e aí nós vivemos num presidencialismo de coalizão que no seu bojo ele traz quando tem crise você tem uma desestabilização por completo do país nós bebemos da fonte o sistema americano presidencialismo de Jefferson dos federalistas norte-americanos só que lá é um sistema bipartidário só que lá é um sistema mais estável uma democracia muito mais consolidada aqui nós temos trinta e tantos partidos políticos como é que se forma a maioria não pode impossível uma atomização desse povo pois é pois é são partidos é um sistema que o patrulhamento chama de hiper-multipartidário hiper-multipartidário não é multipartidário como na Inglaterra é hiper-multipartidário então consequentemente partidos são criados nem sempre com fortes veias programáticas ideológicas de plataformas históricas mas sim com conveniências específicas de determinados caciques daquelas legendas partidárias então resta aquela outra colocação na Europa se está dizendo se o problema era orçamentário se não houve cumprimento do orçamento que basicamente as chamadas pedaladas fiscais é isso é fraude ao orçamento é isso em linguagem síntese é isso se o outro problema foi a administração de bancos públicos em uma forma digamos assim arrojada criando um banco mal como falam na Europa um banco mal um banco que deveria receber e não recebe mas parece que o ministro do planejamento ele está exatamente nas duas questões então o ministro responsável pelas metas ele está de um lado foi processado porque ele pediu um empréstimo ao banco da Amazônia ao base e esse empréstimo está gerando uma discussão houve uma prescrição criminal que o Brasil tem isso o processo não caminhou e a parte criminal prescreveu mas a parte cível continua sendo discutida e aí estamos repetindo talvez não com o mesmo rigor a mídia não está tratando com o mesmo rigor o que antes tratou bem recentemente como é que você vê isso e eu insisto na perspectiva internacional esse é o momento onde a gente verifica que essas querelas políticas e partidárias acabam por gerar uma situação de fragilização do próprio sistema você veja o homem cordial de Sérgio Buarque de Holanda lá de raízes do Brasil dos anos 30 ele dizia que o brasileiro médio ele tem uma dificuldade muito grande em separar o que é público do que é privado essa confusão entre o que é público e o que é privado faz com que a gente tenha toda a sorte de malversações e toda a sorte de práticas de corrupção que são verdadeiros atentados não só a moral mas sobretudo a república a coisa pública brasileira então essa é uma das origens histórico-explicativas para essas situações recorrentes endêmicas não é de crises políticas e práticas de malversações repetidas no sistema político brasileiro então a tua disciplina na universidade fala um pouco sobre ela e mais sobre como é que ela vem sendo aceita pelos alunos perfeito ao longo do tempo eu já ministrei diversas disciplinas mas duas que eu focalizo muito hoje são a disciplina de Mercosul ou seja relações de integração da América Latina dos pontos Mercosul é a cadeira letiva sobretudo para direito que ela tem um diálogo muito grande com o direito internacional e a cadeira de globalização e integração da economia brasileira então são disciplinas que vestem sobre fenômeno integrativo sobre teoria das relações internacionais com base com interface digamos assim estrutural o direito internacional público porque nós precisamos beber dessa fonte do direito internacional público para verdadeiramente tecer esses comentários críticos na área de integração de política de economia e de blocos econômicos e aí eu não poderia perder a oportunidade para falar de um estudo que nós estamos tentando sem dúvida começar fazer em conjunto eu sei que faltam só 5 minutos mas eu acho que é possível nesses 5 minutos nós falarmos sobre esse nosso estudo o título é a pragmática o título pelo menos no momento desse nosso estudo que pode ter espero que tenha continuidade é o seguinte a pragmática do imposto sobre o valor agregado o IVA no Mercosul limites e possibilidades acerca de uma legislação uniforme do ponto de vista tributário vou fazer um relato rápido ou seja o Brasil não tem um IVA o Brasil tem um IPI na área federal nós temos um ICMS na área estadual e um ISS na área municipal seriam equivalentes a IVA de produtos IVA de mercadorias e IVA de serviços só que na Europa como o Thales falou nós temos estados unitários em regra há exceções mas mesmo as exceções são estados pequenos Brasil não o Brasil é uma federação tem que ter autonomia financeira para a União estados e municípios e aí vem um problema são os países do Mercosul que tem que se adaptar ao Brasil a quantidade é maior ou é o Brasil que tem que se adaptar ao Mercosul a economia do Brasil é muito maior então nós estamos exatamente discutindo sobre isso quem deve se adaptar a quem o maior deve se adaptar aos menores ou os menores devem se adaptar ao maior é possível uma legislação uniforme uma pragmática algo concreto nesse sentido do ponto de vista tributário é mais ou menos isso eu queria que tu falasses do ponto de vista internacional esse é um estudo extremamente importante a gente observa uma carência muito grande de estudos no que tange a direito comparado mas com uma esteira ampla e pluridimensional sobretudo com política internacional e esse estudo faz com que a gente faça algumas reflexões sobre o atual estado de coisas no Mercosul e sobre essa possibilidade de uniformização desse tributo a gente vai para o Uruguai por exemplo é o menor dentre os cinco países do Mercosul é um estado unitário e departamental muito pequeno que na verdade deve se adaptar ao gigantismo do Brasil como você colocou muito bem ou o oposto o Brasil deve ter um tipo mais de sensibilidade inclusive portanto deve se adaptar aos demais então eu estou muito animado eu agradeço muito o convite primeiramente de estar aqui e segundo a gente está podendo falar também sobre essa perspectiva essa perspectiva de um debate rico plural de respeito de inclusão e certamente também de divulgação dessa nossa pesquisa que trará muitas motivações outras para outras pesquisas então Thales eu tenho certeza que eu adorei a nossa conversa e eu tenho certeza que todos aqueles que estiverem assistindo vão gostar então foram três blocos eu acredito três blocos muito produtivos muito obrigado Thales por ter vindo muito obrigado um abraço a todos meu querido professor Helio Orenho é um prazer estar aqui e contem sempre comigo estamos à disposição muito obrigado tchau tchau